Então, boa tarde pessoal, oficialmente mais uma maratona de apresentações para você que ainda não conhece os olhos essenciais ou então está começando nesse universo aromático, quer aprender, quer tirar as dúvidas, quer entender como que foi a virada de chave de uma pessoa que hoje é um consultor do bem-estar, que hoje faz um trabalho de compartilhamento e hoje a gente está com o André que é personal trainer, que conheceu os olhos essenciais por conta de um aluno, então gente, olha a força da indicação como no nosso negócio o poder da indicação é muito forte e o André, exatamente, conversando com o aluno, contando um pouco da trajetória dele com a filha, que era muito novinha, que estava sempre ficando doentinha, a pessoa virou para ele e falou você já ouviu falar de olho essencial? Não foi assim, André, que tudo começou? Exatamente. E o André vai contar para a gente e também eu pedi para ele não só compartilhar a história dele, mas os olhos que ele tem usado no dia a dia e como hoje ele compartilha com os alunos dele sobre soluções naturais, como ele tem orientado os seus alunos para conhecer os olhos essenciais e como ele vem compartilhando e desenvolvendo esse trabalho incrível com a gente. Seja muito bem-vindo, André. O André faz parte da nossa equipe e a gente está aqui realmente para conectar vocês, para que venham fazer parte desse movimento. Então, por acaso, se você está assistindo essa gravação, recebeu o convite de alguém que quer cuidar da sua saúde, seja muito bem-vindo, você vai ter o suporte da nossa equipe, né? E se você é um consultor novo e quer aprender mais, esse é o lugar para você aprender. Então, André, a palavra está com você. Nós estamos aqui para aprender com você hoje, te escutar e conhecer a sua história. Boa tarde aí, pessoal. Ou para você que vai estar assistindo esse vídeo em outro horário, tá? Como a Duda falou, sou formado em educação física, trabalho como personal trainer há mais de 20 anos, na verdade, só há três... Vai fazer quatro já. Eu sempre falo três, mas vai fazer quatro anos. Eu conheci os olhos essenciais, como a Duda falou aí, através de um aluno meu, né? Um problema, filha que acordava mais de cinco vezes na noite, ela sofreu com o terror noturno. E eu fui conhecer essas maravilhas da Terra através dessa gotinha, através de outro amigo, um terapeuta que já utilizava os olhos essenciais. E eu fiquei muito impressionado com a potência dessa gotinha e resolvi experimentar. Me permitir, né? Apesar de eu achar que o olho essencial era uma coisa esotérica, algo assim que precisava ter fé para funcionar. E que bom. Estou aqui, quatro anos depois, compartilhando aqui esses benefícios com muitas pessoas, né? Já. E também a convite da Duda compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Na verdade, hoje a gente até estava conversando aqui, que eu vou fazer uma apresentação no estilo fast food, sabe? Sabe para você que não tem tempo? Geralmente a gente diz, ah, não tem muito tempo, tá? Hoje eu vou fazer uma apresentação assim, bem resumida, só nos pontos realmente que você precisa para dar os primeiros passos para conhecer, mas tem um compromisso. Depois que você assistir toda essa aula, essa mini aula aqui sobre os olhos essenciais e sobre como empreender, levando saúde para as pessoas, você vai procurar a pessoa que te convidou para tirar todas as suas dúvidas, para saber mais sobre os olhos essenciais e sobre o negócio, tá bom? Então deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Aqui é exatamente a minha história. Minha filha, ela sofria com o terror noturno, já havia tentado de tudo para melhorar a saúde dela, o sono dela, né? E nada funcionava, tá? E eu estava meio que desesperado. E quando o aluno meu falou que talvez os olhos essenciais pudessem ajudar, eu fui para cima, né? Fui atrás de conhecer os olhos essenciais e fiquei muito impressionado. Não só com o resultado, mas com a variedade de aplicativos que pode ter com essas ferramentas naturais na nossa saúde. Como assim, André? Quando eu conheci os olhos essenciais, eu tinha um desejo. Um desejo de melhorar algo na minha, não na minha saúde especificamente, mas na saúde da minha filha. Então essa é a pergunta que eu faço para você. O que é que você deseja melhorar ou tratar da sua saúde? Porque eu utilizava medicamentos. Um bebê ainda de dois, quase três anos de idade, então não era simples. Não podia utilizar uma melatonina, alguma coisa assim, né? E mesmo assim não funcionava. Então a minha pergunta sempre para as pessoas é, o que é que você prefere? Continuar ainda sendo obrigada a gastar com a sua doença ou começar a investir na sua saúde? Foi isso que eu aprendi quando eu conheci os olhos essenciais. Eu aprendi realmente, de fato, a investir na minha saúde. Porque como educador físico, eu sempre investi na minha saúde física, né? Fazendo atividade física, na minha saúde mental, né? Fazendo algumas coisas. Mas quando eu conheci os olhos essenciais, esse mundo, ele meio que se expandiu, tá? Então você realmente está disposto a fazer o que é necessário para ter uma vida mais saudável? Porque as pessoas acham que vão encontrar no olho essencial uma pílula mágica. E não é a pílula mágica, gente. É muito importante que você saiba que você vai precisar ter rotinas saudáveis. E os olhos essenciais, eles vão te ajudar a construir essas rotinas. Você vai precisar se hidratar bem, você precisa ter uma rotina alimentar. E é aí que a gente vai ter várias ferramentas que vão te ajudar a construir essa rotina alimentar. Você precisa ter uma rotina de atividade física e você precisa ter uma rotina de sono. Isso aqui é o básico para você ter uma vida mais saudável. Agora, eu sei que é difícil alguns desses pontos aqui. A vida inteira. Então, com a minha filha, por exemplo, eu tive que mudar várias coisas, né? Vários pontos na rotina dela, fazer higiene do sono e tal. E os olhos, eles ajudaram de uma forma absurda. De que forma, né? Porque os olhos essenciais são substâncias naturais. Eles são extraídos das plantas, são extremamente potentes. Uma gotinha pode equivaler a 28... ...substâncias bioquímicas naturais variadas, que a gente pode estar utilizando no nosso corpo. Eles vão agir, combatendo, prevenindo doenças. Cada gotinha, gente, pode conter centenas de substâncias dessas. E isso é maravilhoso, porque traz um ótimo custo-benefício. Enquanto você vai estar utilizando uma gotinha do óleo essencial, em média, 80 gotas. Então, se você está utilizando uma ou duas gotinhas, esse vitrinho de óleo essencial vai durar muito tempo. E eu não conheço nada, nada que você compre numa farmácia, numa loja de produtos naturais, sei lá, qualquer coisa assim, que custe, em média, 60, 70 reais, e vai durar ali dois meses para você tratar ou cuidar da sua saúde. Então, o custo-benefício do óleo essencial é maravilhoso. E tem outro detalhe. Quanto mais você usa, menos você precisa do óleo. Porque o óleo vai equilibrando o teu corpo, trazendo mais saúde. Ele penetra nas nossas células, trazendo o equilíbrio celular. É como se fosse um armado, um exército de substâncias que vão estar ajudando o teu corpo a ficar mais saudável. E quanto mais saudável você fica, mais longe das doenças, você também fica. Então, mais longe dos medicamentos, você também vai ficar. Eu estou praticamente três, quatro anos que eu não tenho a necessidade de utilizar medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios. A minha filha, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente age principalmente na prevenção, antes da doença se instalar. E quando a doença se instala, a nossa primeira opção de tratamento são os óleos essenciais. Só quando isso não traz o resultado, é que a gente pensa em entrar com a medicação. Então, esse é o próximo... A gente ainda não sabe, na verdade, agir na causa, saber o que é que está causando aquele problema para agir. Não só no sintoma, mas também na causa. E com os óleos essenciais, você aprende tudo isso. E como é que eu posso estar utilizando, André? Esses olhos essenciais existem três formas de uso, tá? Aromática, tópica e interna. Aromática é essa forma mais simples, né? Você pica uma gotinha na mão, você faz a inalação aqui, respiração entre profunda, ou no difusor, esse aparelhinho que vai difundir, óleo essencial no ambiente. De forma tal, você pode estar passando ali na pele, né? Dependendo do óleo, você pode até utilizar ele puro. Geralmente, a gente utiliza com óleo carreador, com óleo vegetal, para poder diluir esse óleo, facilitar a penetração na nossa pele. Você pode usar internamente, se o óleo for realmente puro e de qualidade. E eu vou falar mais especificamente sobre isso. Não são todos os óleos que podem ingerir. Então, tem que ter cuidado, tem que ter orientação. Quando você for utilizar o óleo essencial, não vá usar o óleo essencial sem ter uma orientação da pessoa que está te enviando esse vídeo, que está te falando sobre os óleos essenciais. Não vá por dica de internet, tá, gente? Tenham cuidado com tudo isso, tá? E sobre essa questão da ingestão, principalmente, é muito importante você se atentar para a qualidade e a pureza do óleo essencial. Felizmente, a maioria dos óleos vendidos no mundo, tá? Eles são adulterados. É um produto que é extraído direto na natureza. E, infelizmente, o ser humano faz tudo para ganhar dinheiro, né? Aumentar a sua renda. E aí, ele coloca outras substâncias para aumentar a produção desse óleo essencial. Aí, isso pode trazer problemas para a sua saúde. Então, por isso que eu só indico e só utilizo os óleos dado tempo. Porque ela é a única empresa no mundo, tá? Que ela controla desde a produção, da extração desse óleo essencial. Na verdade, desde o cultivo dessa planta até o envasamento do vidrinho. Dessa forma, ela consegue ter, digamos assim, a pureza do óleo essencial. Porque aí, ela garante que não vai ter nenhuma outra substância sendo colocada ali para adulterar esse óleo essencial. E ele é puro. E ela também, como não existe nenhum órgão de fiscalização sobre isso, sobre esse processo, ela também criou um certificado, certo? O CPTG é um certificado de pureza, testado e garantido, onde a adulterra. Ela faz mais de 50 testes neste óleo essencial para garantir que ele é realmente puro e de qualidade. Porque são duas coisas diferentes. Eu posso ter um óleo puro, mas pode ser que ele não tenha tanta qualidade. Como é que ela garante a qualidade? A adulterra é uma empresa mundial. Está em mais de 60 países hoje. Então, ela vai em cada local do planeta onde aquela planta, cientificamente, ela tem a melhor qualidade, as melhores propriedades químicas. Então, a lavanda, por exemplo, só é extraída, só é cultivada. O óleo essencial de lavanda da adulterra só vem da França. A Copaíba, por exemplo, só vem daqui do Brasil, tá? Por quê? Porque aqui nós temos a melhor qualidade de Copaíba. Então, ela é a única empresa que faz esse tipo de trabalho e investe nas comunidades locais, tem projetos sociais incríveis, tá? A pessoa que te convida vai falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, então, por isso que hoje eu tenho a garantia, digamos assim, de estar utilizando um produto extraído 100% puro da natureza de alta qualidade com propriedades terapêuticas, que vai me entregar aquilo que realmente eu desejo daquele óleo essencial, tá? André, pra quem que serve o óleo essencial? Como é que tu tem usado? Quais são os principais óleos? Onde é que eu posso utilizar esses óleos? Bom, aqui eu coloquei os 12 principais óleos, tá? Por que que eu coloquei esses 12? Porque com esses 12 óleos, você tem praticamente, na sua casa, uma farmácia natural completa. Completa em que sentido? Em algum momento da sua vida, algum desses aspectos aqui da sua saúde, ele vai se afetar. Você vai sentir dor, você vai ter algum problema respiratório, você vai precisar de mais energia, sua imunidade, sua parte mental, a emocional, sua saúde digestiva, pele, cabelo, enfim. Em algum ponto desse aqui, em algum momento da sua vida, você vai precisar, sei lá, cuidar, ter uma atenção especial. A verdade é que a maioria das pessoas só conhece um caminho, uma forma de cuidar disso. Como é essa forma de cuidar? Através do medicamento, do alopático. E a gente sabe, todos nós sabemos, os efeitos colaterais que determinados medicamentos trazem para a nossa saúde, trazendo outros problemas. Agora aqui, eu estou apresentando para vocês ferramentas naturais, extremamente eficientes, comprovadas cientificamente. Se você entrar ali no site da PubMed, que é o maior site, digamos assim, de artigos científicos médicos do mundo, você vai encontrar diversos artigos científicos falando do poder dos olhos essenciais, do que ele pode fazer pela sua saúde. Inclusive, tem medicações feitas à base de olhos essenciais, como é o caso aí da lavanda, né? Enfim, então, se você sente algum andor, ou se você pretende cuidar de algum andor de uma forma natural, aqui eu lhe coloco três olhos que são poderosíssimos. É uma coisa que eu entendo bastante, é sobre dor, né? Eu sou educador físico, trabalho com pessoas que sentem dor. E o Deep Blue é uma combinação de olhos para tratar, para dar suporte na dor. Então, não importa que tipo de dor você tenha, um artrite, uma artrose, dores pontuais, se machucou, enfim, né? O Deep Blue é uma combinação de olhos que vai dar esse suporte para você. Tem olhos anti-inflamatórios, antibióticos, como é o caso da Copaíba. A Copaíba é um dos mais poderosos antibióticos e anti-inflamatórios que existe na natureza. Então, você pode combinar o Deep Blue com a Copaíba. É uma indicação que eu sempre faço, né? Quando alguém está com dor, né? Doisquiástica, do lombar, as dores da chikungunha, por exemplo. Então, a Copaíba é fantástica para isso. Pepermint, também, é um dos olhos mais conhecidos, né? O hortelã-pimenta, ele é excelente analgésico, principalmente para quem sente dor de cabeça, enxaqueca. Eu fiquei curado, né? Praticamente, enxaqueca, fazendo um tratamento aí com o Pepermint e também equilibrando o meu estômago. Então, se você sofre com isso ou conhece alguém, o Pepermint vai ser uma ferramenta fundamental. Parte respiratória, que afeta todos nós em algum momento da nossa vida, né? Está chovendo. A Duda estava falando que estava chovendo graniz, né? De pedra de gelo. Então, imagina aí como é que fica, às vezes, essas pessoas que sofrem com rinite, sinusite. Então, o briefing é uma combinação de olhos para dar suporte respiratório. Gente, é fantástico. Uma gotinha na mão, espalha, faz a inalação aqui, ou coloca lá no difusor. É incrível, né? Isso aqui já mudou a vida de muitas pessoas que sofrem com doenças respiratórias, asma, rinite, sinusite. O Pepermint, a lavanda e o limão, também é uma combinação muito boa. Eles três juntos, é o equivalente a um antihistamínico, um antialérgico natural. Fora que o Pepermint, ele também ajuda a desobstruir as vias aéreas, a lavanda é antisséptica. O limão, o detox, ele limpa o teu organismo. Agora, a forma de uso vai depender muito da pessoa, se é uma criança, se é um adulto, se é um agravidante. Então, por isso que é importante você pedir a orientação da pessoa que te convidou, que te enviou esse vídeo, tá bom? Parte de energia, né? O Pepermint, ele é um pré-treino natural, ou seja, ele serve ali para a parte respiratória, ele serve para dor de cabeça, e ele também serve para te dar mais energia. É usado por atletas no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, jogadores profissionais, utilizam para melhorar o foco, concentração, performance muscular para dar mais energia, disposição. O limão e a tangerina também melhoram, o foco, eles estimulam a produção de serotonina e dopamina no nosso corpo. Então, tudo é química, tá, gente? Eu não estou falando nada aqui de fantasia, que você precisa ter fé, não, tá? Você pode até duvidar de tudo que eu estou falando e pesquisar, que você vai encontrar essas informações em sites médicos, em sites científicos sérios, tá? Que comprovam os benefícios dos olhos essenciais. Para a parte imunológica, que foi algo fundamental durante a pandemia, né? A procura pelos olhos essenciais foi gigante, né? Porque não existe uma medicação, né? Contra o coronavírus. Então, a gente precisou utilizar essas ferramentas, assim, de uma forma muito mais constante, e ela foi muito eficiente. Pelo menos na minha família, nas pessoas que eu conheço, né? Que utilizaram os olhos essenciais, todas se deram muito bem. O Longuard é para fortalecer o nosso sistema imunológico. A Copaíba vai equilibrar também todo o nosso sistema imunológico, que ela é um anti-inflamatório, é um antibiótico natural. O limão, ele vai limpar o nosso organismo. E a Melaleuca, nosso anti-tudo dos olhos essenciais, ela é antifúngica, antibacteriana, antiviral, antisséptica. Então, ela vai estar matando aí vírus, bactérias, vai estar ajudando em cicatrização, por exemplo. São quatro olhos, ferramentas, que todo mundo precisa ter na sua casa para estar, principalmente, equilibrando a sua imunidade. Saúde mental. Eu acredito que hoje, o grande segredo para ter uma vida mais saudável é você equilibrar a sua mente. Só que muitas coisas não estão no nosso controle, né? Alguma coisa acontece, se alguém cria uma situação. A questão é, como você vai lidar com isso? Então, essas ferramentas vão te ajudar a equilibrar o teu estado mental. Se você sofrer com insônia, como a minha filha tinha um tiro noturno, a lavanda vai ser uma ferramenta fundamental. Ela estimula a produção de melatonina, ela é um relaxante, ela é um anti-ansiolítico. Então, ela é maravilhosa. Tem medicação feita a base de lavanda, como eu já havia afirmado antes, tá? O franciscense, ele age a nível de sistema nervocentral, tá, gente? Então, ele é um reestruturador celular. Então, ele vai ajudar em todas essas questões neurológicas, mal de Parkinson, Alzheimer, autismo, né? Um dos órgãos mais utilizados por quem tem autismo. As mães, né, Téia, né? Elas falam maravilhas aí dos benefícios do franciscense nos filhos. Então, assim, se você conhece alguém, alguma mãe, algum pai que tem um filho autista, você precisa falar que existe uma alternativa natural. Porque você pode ser a resposta da oração dessa pessoa. Mesmo que você não tenha interesse, tá? Faça essa caridade, fale pra ela, envia esse vídeo aqui, tá? Fala pra pessoa que te convidou e manda pra ela isso aí, porque isso aí vai mudar completamente a forma como ela cuida da saúde dos filhos, dessa pessoa que tem autismo, né? E a tangerina e o balance, né? Eu costumo dizer que o balance é o nosso curinga das emoções, porque ele vai equilibrar o nosso estado emocional. E a tangerina é o nosso óleo da felicidade. Então, ele eleva muito o nosso humor, né? O nosso temperamento. Então, aquelas pessoas que estão em um estado depressivo, você coloca ali a tangerina pra ela inalar, ou faz um blend e uma combinação pra ela estar utilizando topicamente. Então, é maravilhoso, tá, gente? Realmente, você pode estar dando um gás pra alguém que só tá precisando, às vezes, de um empurrão, né? Pra poder sair desse estado letástico, que muitas vezes a gente acaba se encontrando. E parte digestiva, uma parte aí que a Duda gosta muito, que ela é nutricionista. Então, assim, é o nosso segundo cérebro, né? O estômago. Todas as nossas doenças vão vir da nossa mente, vão vir do nosso estômago, né? Entendeu? Então, se você cuida bem da sua mente, do seu estômago, sua saúde ali vai tá bem ok, né? E o ZNG é um blend pra equilibrar a nossa... nosso equilíbrio digestivo. Vai trazer o equilíbrio digestivo. Não importa se você tem constipação, prisão de vento, né? Se você tem diarreia, se você tem dor de barriga, gastrite, enfim, não importa qual o problema. O ZNG é este, ele vai equilibrar, vai dar esse suporte digestivo pra que você tenha um digestivo melhor, né? A copaíba também é outro óleo bem indicado pra isso. Vocês veem que a copaíba, ela tá quase em todos os aspectos. Por isso que a gente chama ela de coringa dos óleos essenciais, né? Porque ela tem benefícios pra vários aspectos da nossa saúde. Pra praticamente quase tudo. O pepermint também é outro óleo muito versátil e ele tá aqui porque ele é muito bom pra aquele momento que você tá nauseado, tá com enjoo, tá com tontura, né? Então ele vai agir muito bem dessa forma. E o limão, como eu já havia dito, também é outro óleo bem versátil porque ele é um detox natural. Ele ajuda a limpar o teu organismo. Além de limpar outras coisas, né? O limão, ele também te dá clareza mental. Então ele também ajuda ali na saúde mental. Pele e cabelo, né? São coisas que geralmente são consequências. Você teve muitos sintomas na sua pele, no seu cabelo. Furas, dermatite, psoríase, tudo isso é sintoma de algo que tá desequilibrado no seu organismo. E seu cabelo caindo, por exemplo, né? Enfim, tudo isso aí pode ser tratado como óleo essencial especificamente e ele também vai tratar a causa. A melaleuca é antituda, ela é antifúngica, antibacteriana, ela vai ajudar na queda de cabelo, vai ajudar na cicatrização, né? Vai ajudar nessas doenças de pele também. A lavanda é antisséptica, mas ela é um hidratante natural, então também vai ser potente demais nessas questões de pele. Se você combina a melaleuca e a lavanda, você tem um cicatrizante, assim, formidável. E se você ainda incluir o Franksense e a Copaíba, aí é a combinação perfeita, porque o Franksense é um reestruturador celular. Então, marcas de expressão, quelóides, ferimentos, como eu já falei, ele também vai ajudar. E a Copaíba, como é anti-inflamatória e antibiótica, vocês entenderam aí? É uma combinação, assim, já vai a dica aí pra quem tem alguma questão de pele e cabelo pra resolver. Então, são coisas, assim, fundamentais. São mais de 300 óleos, tá, gente? Então, não daria pra falar sobre todos eles aqui, mas se você estiver em casa, quiser cuidar da sua saúde de maneira natural e simples, tá? Porque os óleos essenciais, o uso deles é simples. Você precisa de orientação? Sim, mas é simples, tá? Utilizá-los. Se você quiser começar a cuidar da sua saúde, eu sempre indico, pelo menos, né, esses 12 óleos, você precisa ter essa farmacia natural. E, André, como é que eu faço pra adquirir os óleos essenciais, né? Dado terra? Bem simples. Não tem. Por quê? Porque ela sabe que o óleo essencial é uma ferramenta muito poderosa e que ela precisa de suporte, de orientação. Então, se você adquirir algum óleo essencial, alguma loja qualquer, seja de qualquer marca for, você não vai ter o principal, que é o suporte. Você vai ter ali uma Ferrari na sua garagem, mas não vai saber pilotar. Então, por isso que a Duterra escolheu um modelo de distribuição dos seus produtos, que é chamado de marketing e de relacionamento. Então, através... Compartilhadores, que a gente dá o nome de consultor, a gente não só fala dos óleos essenciais, mas a gente vai te dar todo o suporte de como utilizar essas ferramentas de acordo com a sua necessidade. Porque cada pessoa é um indivíduo único, que tem necessidades únicas. Então, cada pessoa vai ter um óleo essencial pra usar, uma forma diferente de usar, uma frequência e tudo vai depender das suas necessidades. Beleza, entendi que é através do consultor de bem-estar. Então, como é que eu faço? Existem três formas de você estar adquirindo o óleo essencial. Uma é ser do cliente. O cliente vai comprar diretamente do consultor de bem-estar, da pessoa que te convidou, mas você vai comprar com o valor cheio, diretamente com o seu consultor de bem-estar. Ou você pode se tornar um cliente preferencial. Você vai falar pro seu consultor e ele vai te tornar um cliente preferencial, certo? Qual a diferença? O cliente preferencial, ele vai comprar esse mesmo produto, ele vai ter acesso ao site da Duterra, vai ter um login, uma senha. Assim como eu tenho, como a Duda tem, todo mundo que é cliente da Duterra, ele tem acesso à senha e a esse site pra fazer suas compras. Não tem compra mínima, você pode comprar um óleo, dois óleos, o óleo que você quiser, quando você quiser. A diferença é que você vai comprar mais barato. Eu prefiro comprar mais barato, até porque óleo essencial eu vou usar pela minha vida inteira, né? E aí você vai comprar esse óleo essencial com 25% de desconto, você vai poder participar de várias promoções, são exclusivas, pra quem é cliente ou consultor, né? Você vai participar do nosso programa de fidelidade, onde tudo que você recomprar lá no site, você vai ser revertido de 10% até 30% em pontos pra trocar por produtos de graça, tá, gente? A pessoa que... Esse programa. Já imaginou, você já tem 25% de desconto. Quando você atinge 30% de cashback, você vai ter 55% de desconto, praticamente, nas suas compras. fora que tem alguns produtos que ainda ficam com mais 10% de desconto. Ou seja, você vai ter 65% de desconto em alguns produtos todo mês. Isso é muito bacana, tá? Porque óleo essencial é algo que você vai usar a vida inteira. Então, imagina aí você ir no mercantil todo mês, você faz compra no mercantil e toda a vida que você comprasse lá nesse mesmo mercantil, você ganhasse de 10% a 30% de volta em pontos pra trocar pelo produto que você quiser desse mercantil. É assim que funciona na área do tempo. E você também pode se tornar um consultor de bem-estar. Qual a diferença de cliente pra consultor de bem-estar? Resumindo, a única diferença é que o consultor de bem-estar ele faz um trabalho que você vai fazer de graça, só que sendo pago. Como assim, André? Como assim? Eu vou fazer um trabalho de graça e o consultor faz esse mesmo trabalho, só que sendo pago? É, porque o que é que... isso vai acontecer. É que quando alguém chega na sua casa ou quando alguém perto de você reclamando, né? De algum problema de saúde, você automaticamente, porque a gente é assim, a gente fala daquilo que é bom pra gente, então você automaticamente vai falar pra essa pessoa. Você já ouviu falar de olho essencial? Eu uso isso aqui, sei lá, pra dor de cabeça. Então, se tu tiver com dor de cabeça, tu vai oferecer esse olho pra essa pessoa. esse é o trabalho do consultor de bem-estar. Que muitas das pessoas fazem isso, tá? A maioria vai fazer de graça. Escolhe empreender quando der, porque ela te dá também essa oportunidade, não só de cuidar da sua saúde, mas de empreender, de gerar renda. Então, a única diferença do consultor de bem-estar com o cliente preferencial é, ele compra também com 25% de desconto, participa das promoções, participa do programa de fidelidade, mas ele pode, se ele quiser, ele pode vender diretamente o olho essencial pra pessoa, ele pode ter um plano de carreira dentro da Nuterra e ele pode ainda viajar, aprender mais sobre os olhos essenciais, ganhar premiações, enfim, eu vou explicar um pouquinho melhor pra quem tem essa veia empreendedora, pra quem tá buscando aí uma renda lista, né, a trabalhar dentro de casa, ou seja, ser pago por algo que você vai fazer de graça, tá? Presta atenção no que eu tô dizendo, quando você começa a usar os olhos e começar a falar deles, você vai lembrar do André, tem que o André disse que eu ia fazer isso de graça, tá? Mas você tem a opção de ser pago pela Duterra, você não vai ter um horário fixo, né, você é assim, um patrão, é por isso que eu desenvolvo esse negócio também, eu sou personal trainer, sou autônomo, quem é autônomo aí sabe que se não trabalhar não ganha, e aqui na Duterra eu vi, eu tenho a oportunidade de construir algo que vai acontecer, continua acontecendo mesmo que eu não esteja, certo? Então eu vou já explicar melhor sobre isso, mas enfim, você aqui, você não tem um horário fixo, você pode usar a internet, você pode trabalhar de casa, você vai estar ajudando pessoas, empoderando, né, pessoas, ensinando pessoas a cuidar da sua saúde, e você pode ter esse negócio em qualquer lugar do mundo, que é do André mais de 60 países, então se você conhece gente em Portugal, na Espanha, sei lá, nos Estados Unidos, no México, enfim, você pode falar com essas pessoas através da internet, falar dos olhos essenciais, ajudar na saúde dessas pessoas que está construindo esse negócio. Como assim, André? Como é que a Duterra vai construir renda? Bem simples, tá gente? A Duterra tem quatro bônus, aqui eu coloquei os três principais, que é a maneira pela qual ela paga os consultores de bem-estar, o que é que o consultor de bem-estar faz? Ele usa os olhos, aprende a usar os olhos, que a gente vai ensinar você a usar os olhos como cliente, e aí ele compartilha isso, esses benefícios com outras pessoas, faz o marketing, digamos assim, o olho essencial pelo aquilo que ele vive, pelo aquilo que ele usa, ou seja, você sempre vai estar falando daquilo que você vive no seu dia a dia. E quando você faz isso, quando você indica uma nova pessoa para se tornar cliente da Duterra a ter esse estilo de vida mais saudável, a Duterra te paga 20% de comissão, certo? Então, essa pessoa fez uma compra lá, decidiu comprar, sei lá, alguns olhos, enfim, então ela pega uma parte desse lucro, 20% do lucro, e passa para você, repassa para você essa comissão. E ela não faz isso só com você, ela faz com a pessoa que te indicou e a pessoa que te indicou. Até o terceiro nível de indicação, ela paga bônus. E por que ela faz isso? Porque ela quer garantir que essa pessoa que você indicou, ela vai ter um suporte, certo? Então, pode ser que eu comecei agora, eu não sei falar dos olhos essenciais, eu não sei ensinar essa pessoa a usar os olhos, eu não sei nem fazer o cadastro dela de membro, para se tornar membro da Duterra. Então, a pessoa que me indicou, ela vai me ajudar, ela vai ter interesse em me ajudar, porque a Duterra vai estar pagando ela também, vai estar pagando 10% de comissão. E se eu não souber, eu não tiver tempo, ainda tem outra pessoa ali, que vai estar no meu terceiro nível, que também vai estar ali disposta a ajudar, porque ela também é paga para fazer esse trabalho, certo? Esse é só o primeiro bônus, tá? Esse outro bônus é o que eu tenho mais esse interesse, por quê? Porque ele é um bônus residual. depois que você indica um novo cliente para a Duterra, e essa pessoa é ensinada a usar os olhos, a comprar lá no site, e ela aprender a fazer isso, ela vai fazer isso sozinha, ela não vai mais precisar de você para entrar lá no site dela, no site, e comprar a sua lavanda, por exemplo. Só que, toda a vida que ela fizer isso, a Duterra vai te pagar por esse trabalho que já foi feito, e que você não vai precisar fazer de novo. Ela vai te pagar de 2% até 7% de comissão. Por todas as vezes que essa pessoa que você ensinou, indicou, mostrou tudo, como é que se faz, entrar lá no site e comprar. Toda vez que ela entrar e comprar, ela vai gerar um lucro para a empresa. E a empresa tira ali 2% de pagar de comissão pelo trabalho que você já fez. E ela não paga só para essa pessoa que indicou, não. Ela paga até o sétimo nível de compra. Então, na indicação, você ganha até o terceiro nível e na recompra, você ganha até o sétimo nível de indicação. Então, sabe a indicação, da indicação, da indicação, até o sétimo nível de indicação. Às vezes, eu nem conheço a pessoa, ela já foi ensinada a usar os olhos e tal, mas toda a vida que ela entrando lá no site, ela comprar alguma coisa, ela gera um lucro para a empresa e a empresa tira 7% na entrada. Eu achei fantástico, por quê? Porque o meu trabalho como personal, ele só acontece quando eu trabalho. Aqui, não. Depois que eu ensino uma pessoa, é como se essa pessoa fosse um tijolinho. Um tijolinho nessa construção, em todas as vezes que ela precisar comprar alguma coisa, ela ia gerar um lucro para a empresa, a empresa divide uma parte desse lucro comigo, tá? E isso não precisa ter mais a minha atenção. Eu estou aqui falando com vocês, estou aqui gravando, né, quadruda, esse vídeo e nesse momento pode ser que alguém que eu já tenha ensinado, alguém da minha equipe tenha ensinado, esteja nesse momento comprando algum produto, gerando algum lucro para a Duterra e a Duterra vai me pagar. Esse é o, digamos assim, é o grande segredo da renda residual, né, aquela renda que acontece mesmo com você, sei lá, dormindo, entendeu? Então, aqui eu estou construindo, né, essa renda residual. E tem um outro bônus, esse eu gosto bastante, porque esse é um bônus de incentivo para que a gente ensine outros consultores a compartilhar. Então, ela tem um nome de bônus Poder dos Três, mas eu costumo dizer que é um bônus de equipe, né, porque vai ter várias pessoas que também vão ter a visão que você é empreendedora, que quer ter o seu negócio próprio, com baixa investidência, e só ganhar, né? Porque você compra produtos para a sua saúde, e compartilhando isso, você pode gerar renda, simples assim, não tem mistério, não tem pegadinha, não tem nada disso. Então, nesse bônus aqui, quando você ajuda três pessoas a compartilhar, e você, com essas três pessoas, geram uma movimentação de pelo menos 600 pontos, é equivalente a 600 pontos, tá? Você ganha 250 reais, tá? Te incentivando a ajudar pelo menos três pessoas. E aí, quando você ensina essas três também a ajudarem mais três, tá? Essas três vão ganhar cada uma 250. Quando elas estiverem ganhando cada uma 250 reais, você ajudar essas pessoas a ganhar 250 reais, você passa a ganhar 1.250. Quando você ajudar essas três pessoas aqui a ganhar 1.250 reais cada uma, tá? Você passa a ganhar 7.500 reais. Ou seja, a do Terra te incentiva a crescer, a se qualificar. A gente não só compartilhar os olhos essenciais, mas o nosso conhecimento, que a gente vem aprendendo, desenvolvendo esse negócio. Então, quando você faz isso, a do Terra te paga e paga muito bem, né? Pra você ajudar outras pessoas a se tornarem consultores de bem, a gente tá cada vez melhor, levando esses olhos essenciais pra mais pessoas. E ela tem um plano de carreira, tá, gente? Então, assim, não é uma coisa aleatória, não, não é. A do Terra, ela tem um plano de carreira onde você vai calgando, né? Cada degrau, cada degrau desse aqui, gera uma movimentação de produtos para a empresa e a empresa, ela te paga um bônus por isso, né? Um bônus extra ou extraordinário, né? Vai depender em que degrau você vai chegar, né? Então, por exemplo, até chegar ao Elite, se você movimenta produtos, né? Com seus clientes, com seus consultores, né? Comprando, usando, enfim, né? De acordo com as suas necessidades, você pode ter um bônus médio aí de R$1.150,00, tá? Então, hoje em dia, isso é praticamente aí o que qualquer pessoa ganharia, um salário, mais ou menos, né? Trabalhando oito horas todos os dias. E nesse negócio, você pode fazer isso, construir essa renda nas suas horas vagas, tá? Entendeu? No momento que você tá ali no café, que você vai no ano e vai precisando de ajuda, você compartilha, você tá fazendo esse negócio. Já um premier, por exemplo, que é quando você ajuda duas pessoas na sua equipe a se tornarem executivos, ou seja, você vai ter uma movimentação ali de 5 mil pontos e 2 mil pontos cada pessoa dessa, você ajuda essas pessoas, você vai ter uma renda ali média de R$2.800,00. Aqui a coisa já começa a se tornar diferenciada. Já pensou? Eu tenho uma renda residual de R$2.800,00. Pra mim, ganhar R$2.800,00, eu tenho que dar aula todos os dias, tenho que estar bem pra dar essas aulas todos os dias, tenho que ter uma quantidade de X de alunos. Aqui não, aqui quando eu construir isso, essa movimentação, digamos assim, as pessoas, elas naturalmente vão utilizando os olhos. A Adulterra, ela tem uma coisa chamada retenção de, em média, 60, 65%. O que é isso, André? Pelo menos, 60, 65% das pessoas que estão cadastradas como membros, como clientes da Adulterra compram todo mês. Então, se você tem uma rede de clientes, consultores, por exemplo, 100 pessoas, só pro cálculo ficar fácil, todo mês, pelo menos 60 vão comprar algum óleo essencial. E isso vai gerar um lucro pra Adulterra. E isso vai gerar uma comissão pra você. Então, quanto mais pessoas você compartilhar, você ensinar sobre os olhos essenciais, quanto maior for a sua rede de relacionamento, você maior vai ser o seu comissão. Não tem pegadinha, não tem pegadinha. algum, na verdade, mas aqui você pode construir uma renda residual extra ou extraordinária. Vai depender do quê? De quantas pessoas você está disposto a ajudar, porque aqui é eliminado. Não tem pegadinha, então, hoje, você pode impactar não só a saúde, a saúde da sua família e dos seus amigos, mas de todas as pessoas que estejam à sua volta e construir uma renda. Certo? E como é que eu começo, André? Como é que eu posso começar com a saúde dos olhos que você quiser montar o seu kit? Aqui eu coloquei até algumas sugestões, a gente tem um kit introdutório, um kit de apresentação que vem com os três principais olhos, tem um óleo de coco fracionado que é importante você ter, tem um difusor que também já vem com dois olhinhos, então, você pode montar o seu kit se você quiser. Agora, se você quiser uma opção mais barata, é a que eu indico, para as pessoas é um desses dois kits, tem vários kits, eu coloquei aqui os dois com o melhor custo-benefício. Nesse primeiro aqui vem os doze principais olhos que eu falei lá no começo da apresentação e quando você compra um kit sai bem mais barato e você também não vai precisar pagar a taxa de adesão. Então, se você fosse comprar os olhos separadamente você ia pagar R$ 1.087,00, comprando o kit você vai pagar R$ 690,00. Então, simplesmente custo-benefício, certo? E o outro kit são os mesmos doze olhos, só que são vidros de 15ml, ou seja, vem um triplo de quantidade de olhos, ainda vem com um difusor de graça, o difusor que custa R$ 369,00, aqui R$ 369,00, é isso a preço de cliente para quem se torna cliente da Bruterra, ele vem aqui de graça, fora que vem um triplo de quantidade de olhos e ele custa o dobro do valor do kit anterior que eu mostrei. Então, é, na verdade, o melhor custo-benefício é esse kit, é o kit que eu geralmente indico para quem vai utilizar os olhos na sua família, para quem vai empreender, porque você vai ter óleo para o seu uso, vai ter óleo essencial para demonstrar para as pessoas, para dar alguma amostra, às vezes, para alguma pessoa, enfim, esse kit você custa R$ 1.000,00, certo? então vale bem a pena você que decidiu aí realmente cuidar da sua saúde, através dos olhos essenciais, a começar, começar ou com um desses dois kits, ou se você preferir, você pode montar seu kit, vai que você já entende dos olhos essenciais e quer outros olhos, outros produtos, você pode escolher os seus produtos, tá bom? E o meu convite, gente, para finalizar, venha fazer parte desse movimento que, na verdade, é a favor da saúde, da sua saúde, da saúde das pessoas que você ama, da saúde das pessoas que estão ao seu redor, e quando você começar a usar os olhos essenciais, vai ser natural começar a compartilhar isso. construindo renda e levando isso para cada vez mais pessoas. Queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui presente hoje, se você está vendo esse vídeo agora, lembra, manda para alguém, porque você pode ser a resposta da oração dessa pessoa. Duda, finalizando aqui, obrigado. Muito bom, né, André? A gente tem realmente oportunidade de estar aí compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa vida, dos conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo desse tempo que a gente usa os olhos essenciais, né? E lembrando também que esse mês a Duterra sempre faz algumas ações, algumas promoções, né? Então, se você que já é membro, fizer o seu pedido até antes do dia 15 de 125 pontos, você vai ganhar o Stronger, que é um blend do Kit Kids, né? E a gente está com o Green Mandarim, que é a Tangerina Verde, com 10% a mais, né? E essa semana, semana que vem, a gente também vai trazer a aula do Clube LRP, né? Que a gente já vai mandar hoje aí nos grupos a sugestão do seu LRP, então fique atento, a gente vai compartilhar aí com vocês, tá? E você que está assistindo essa gravação, procure a pessoa que te enviou o link para ela fazer o fechamento com você, te ajudar a escolher os produtos, te ajudar a escolher o Kit, a melhor forma de você estar ingressando aí para fazer parte dessa equipe, para participar do WhatsApp, para participar dos grupos de mentoria, sejam muito bem-vindos, André, obrigada pela colaboração, né? E hoje à noite, às 20 horas, a gente volta para vocês aprenderem um pouco mais e a gente vai estar com um novo convidado aqui compartilhando a história deles, combinado? É isso, né, André? É isso. Show de bola. Obrigada, gratidão. Valeu, tchau. Tchau.